Nossa, que imagem abateçoada que eu tô vendo no pé. Fih, você tá bem, Fih? Eu tô bem, só tem que alterar meu ponto de gravidade, que não é esse. Cuidado, eu tô em cima, Fih, eu tô em cima, Fih. Será que é o W? É o W. Ah, não. Moço, Mike, cadê você pra gravar o vídeo? Mike. Ei, Fih. O que você tá fazendo em cima, Fih? Desce aí, Fih. O que você tá fazendo embaixo? Desce aí. Não, o embaixo é onde eu tô, o em cima é onde você tá, Fih. Sei que tá errado. Não, eu tô errado, foi mal, Fih. Porque hoje a gente tá aqui no mundo, o Bossuk é um mundo quadrado. E a gente vai usar o mod da gravidade. Vai se locomover nesse mundo, tá vendo? Você olha aqui pra baixo, dá um deserto. Mas se você for andar nesse deserto, olha, você morre, ó. Exatamente, Moço. Porque a gente tá em um mapa onde é como se fosse um mundo inteiro do Minecraft, uma versão miniatura, que é um mapa sorvável muito legal, muito difícil de se jogar. E a gente ainda juntou esse mapa, Moço, com esse mod da gravidade, que você consegue alterar o seu centro de gravidade. E a gente vai jogar nesse mapa bem divertido aqui, Fih. E a gente trouxe dois amigos pra jogar junto com a gente, que um que tá de ponto cabeça ali, rei, Guzeira. Vamos, Fih? E aí, nossa, Fih, eu tô confundindo. Não sei se eu tô olhando pra baixo ou pra cima, calma aí. Calma aí, deixa a gente ajudar você aí. Esse é o significado de cair pra cima. E a gente tá com outro homem ali, ó. E aí, bom, irmão? Ué, e aí, bom? Bom? Esse é o Homem-Aranha, Fih? Tava dormindo aqui, Fih. Seguinte, esse mapa do Minecraft, ele é bem da hora. Ele é como se fosse um planeta, né, Moço? Em versão miniatura. E esse mod da gravidade que a gente tem vai auxiliar muito a gente pra jogar esse mapa sorvável bem difícil, porque a gente consegue ir pros outros lados sem causar a sensação que a gente tá de lado, né, Moço? Você quer fazer um exemplo aí, você quer testar? E aí, Fih? E aí, vamos? Bom, e o da hora, Moço, que você muda completamente a sua perspectiva e a gente vai jogar esse mapa, são quatro lados, são quatro, um, dois, três, seis lados. E legal, Moço, que por ser um mapa, como se fosse um planeta, ele tem um núcleo, ele tem um centro da Terra. Então vamos ver o que a gente consegue encontrar nesse mapa. Tem caverna também? Tem caverna, tem cavalo. Ah, mas tem coisa também que vocês não encontram aqui, só encontram comigo, tipo isso daqui, ó. Pensamentos do Guzeira. Ô, louco, tava com saudade, hein, Marco? Tava com saudade. Eu preciso disso pra me ver. Eu também preciso. Vamos lá, então, ver qual vai ser o pensamento do Guzeira de hoje. Seguinte, frase do dia. Algo que está certo, nunca está errado. Guzeira, ponto. Ô, é o último vídeo do Gustavo no canal, hein, galera? A gente vai estar contratando novas pessoas aí pra participar dos vídeos. Se quiser, mande seu e-mail aí para contato, arrobatasaircraft aí, e a gente vai entrar em contato, né, Marco? Exatamente, mano. Brincadeira, Gui. Esse foi interessante. Sabe por quê? Porque esse é o mapa que tem tudo a ver com o seu pensamento, entendeu? Porque se a gente cair aqui desse lado, vai ficar meio errado. Mas a gente tem a possibilidade de deixar certo. E essa que é a imagem do planeta. Agora foi mais sentido, hein? Agora foi mais sentido o pensamento, hein? Não, não, Peck, você já me enlouqueceu já, fi. Por quê? Por quê? Por quê? Não, não, me perdoa. Calma, eu ia quebrar. Eu estava explicando e você me enlouqueceu. Ah, não, 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 não. Cancela, Peck. Não, eu ia fazer... Cancelar. Eu queria dizer aqui que antes de iniciar o vídeo, eu fui atacado por um clipper... Um clipper. Um clipper. E causou uma explosão aqui, que eu achei ferro aqui, ó. Então, esse ferro aqui é... 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 Do caos vem a vida, Gui. Pô, esse lugar aqui é um lugar agradável. É uma casinha, é uma torre. Eu quero ver o que tem nos outros lados depois, hein? Então, a gente tem que explorar, moço. Se não explorar, já queria lembrar pra galera dá joinha nesse vídeo, se inscreveu no canal. Tá saindo um vídeo novo no canal do TazerCraft todo dia, meio-dia. A galera tá curtindo demais. Logo mais aí vai ter novidade chegando também. Então, dê joinha nesse vídeo, galera. Por favor. Ajuda demais e confira nos outros vídeos, né, filho? Por favor, dá like. Ó, já peguei aqui. Já vou pegar esse ferro pra ele. Já tá pegando ferro aí, vai. Já peguei todo ferro aqui, já, já. Já, já o Mike tá full iron. E nós, como, tristes. Pé, que eu tenho uma teoria, filho. Eu tenho uma teoria. Vem cá, vem cá, vem cá. Monta aqui, por favor. Quero ver se isso aqui funciona. Vem cá. Essa teoria aí, você vai alterar o centro da gravidade enquanto você tá no negócio? Vou alterar, vou alterar. Ó, ó. Que isso? Que isso? Ué, aí você condenou todo mundo. Mas tem coisinha, tem coisinha. Caraca, mas tem um lugar aqui secreto, hein, Gui. Que isso aqui? Eu vou nem chamar. Eu acabei de ir aqui. Eu quero pegar essa armadura aqui, ó. Que eu não sei o nome. É, chain mail, Guzeira. Mas ele já perdeu. Peguei. Isso aqui é bom. Olha, tá vendendo muita carne. Por uma esmeralda. A gente tem que achar a esmeralda, ó. Vamos falar o seguinte. Vamos explorar um lado da ilha. Qual lado vocês querem explorar? Eu sei qual lado eu quero explorar. Ó, tem um lado aqui que eu vi, que é uma floresta de jungle, tá vendo? Olha aqui, ó. E aqui é a letra S. Então vamos colocar na letra S e apertar, ó. Ah, que da hora. Cara, aqui a gente alterou todo o nosso centro de gravidade. O legal é que, tipo, ao mesmo tempo que a gente tá andando aqui, ainda parece certo por causa das árvores, mas ainda assim parece errado, né? Por causa, tipo assim, a grama tá de um jeito diferente, né? Eu também. A vinha tá de uma frente mesmo, ao invés de pro lado. Os seres humanos, né, quando descobrem alguma coisa, tipo quando vão à lua, né? A gente descobriu aqui um novo lado desse mundo, né? Então eu vou fazer aqui, vou deixar aqui a nossa marca registrada. Não. Ah, bandeira. Tá certinho, hein, Guzeira? Essa gravidade aqui é o tapete. Olha que da hora isso aqui. Não, muito legal esse mapa. E o legal é que a gente pode até ir, galera, pra chegar ali num lugar que é literalmente completamente de ponta cabeça. Muito louco, né? O que que você tem aqui, Brasil? É um perigoso. O que acha? Nosso lado aí eu não vou ir, não. Vocês podem ir lá que... Ai, eu fui quebrar o item, ele caiu pra baixo. Tem que tomar cuidado com isso aí. Ó, ó, ficou lindo. Vou quebrar a madeira, ó. Ué, eu quebrei agora, meu grave não caiu. Isso aqui, isso aqui, ó. Imagens amaldiçadas do Minecraft.com.br, hein? Ó, tá chovendo na minha cara, tá chovendo na minha cara, gente. Ué? Você já, já achei ruim, hein? Já vamos, vamos voltar, hein? Vamos embora, hein? Ô, Mike, mas eu descobri a maneira de não morrer, fi. Se você ficar caindo pro lado, você nunca morre no Minecraft. Não, calma aí, por quê? Porque você tá ficando caindo no céu infinito, né? É, não tem void, fi. Ah, entendi. Caramba, isso é verdade. Esse lado aqui, ó, é um outro lado. Quase que eu morro. Nossa, a pornória tá tirando uma... Meu Deus, que é um creeper! Nossa, que imagem amaldiçada que eu tô vendo o pack. Fih, você tá bem, fi? Eu tô bem, só tem que alterar meu ponto de gravidade, que não é esse. Cuidado, atrás de ser, fi, atrás de ser, fi. Será que é o W? É o W! Ah, não! Eu vou lá pra neve, hein, dá uma olhada. Pra neve? Eu tô pegando as carninhas aqui pra nós, preparando as carninhas aqui. Churrasqueiro da rodada sou eu. Ixi, já nem quero mais comer, então. Olô. Então beleza, então, então beleza. Eu quero, hein, quer. Você quer, hein, mano? Então tô aqui, ó. Que bizarro, galera. Olha isso aqui, ó, ovelha, onde ela tá. Pô, o carinho caiu, mãe. Bom, ovelha? Tranquilo pra você? Alguém tem um ferro aí? Eu tenho um ferro. Eu dei com mais um, dá pra dar dois. Daí com esses dois dá pra fazer uma picareta. Ó, Gustavo, matemáticos, hein? Eu tô na neve. Eu achei uma caverna na neve, hein? É boa, é boa. Achei uma... Achei esmeralda, achei esmeralda. Meu Deus, meu Deus, tem mob, tem mob. Ó, agora quando a gente tá na caverna, a gente pode ficar e botar no D, porque aqui é o meio, né? Então a gente poderia usar o padrão, sabe? Não, gente, esse aqui tá muito maluco. Olha pra trás. Ah, tem ouro. Pronto, galera. Vencemos o jogo. GG, zeramos. A gente perdeu. Tem diamante aqui, tem diamante aqui. Eita, explodiu. Pô, explode não, explode não. Ah, eu quebrei, foi pro pé aqui, o ferro. Tá certinho, tá certinho. O ferro faz as suas próprias escolhas. Sim. De novo. Ah lá, foi pra você de novo. Ah, não. Quem tá explodindo tudo aí? Não, mas você só me mandar. É meu filho. Rimaro, cai aí, ó. Olha aí o que tem embaixo aí, ó. Tem um negócio mesmo, hein? Ah, é, tem zumbi, hein, filho. É, tem outras coisas aí também, Rimaro. Tem mesmo, hein? Não, tem muito mob aqui. Tudo na vida tem um limite aqui. Esse aqui passou o limite, ó. Mas limites, PEC, foram feitos pra ser quebrados. Nossa, é verdade, hein, Gosto. A gente tá chegando no núcleo da Terra, eu acho, hein? Tá, tá chegando, tô chegando. Ó, eu tenho uma pergunta pra vocês agora, científica. Se você entrar no núcleo da Terra, tipo, na vida real, e sair andando em volta dele, você vai mudar a sua gravidade também? Caraca, velho, a sua gravidade deveria ficar tudo tão maluca, né? Será que era a gravidade que a gente tem dobrado? Meu Deus! Não. Boa, boa, boa. Pelo menos ele é hipoterreno, Rimaro. Ó, uma pergunta filosófica agora pra todos os inscritos. Será que a nossa gravidade é a mesma da China? Olha aí. Mas não é, não. É invertido, né, moço? Não. Mas você já parou pra pensar que, às vezes, a China não tem gravidade? Deixa eu matar o... Ué, ué, ué? O goi é intangível. É que eu sou forte. Ué, 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 desce, Lago. Ai! Não, 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 não. Ó, aqui nesse buraco aqui, ó, você vai mais pra centro da Terra, né? É, então, muito que eu tô com pouca vida, hein, moço. E eu não tô recuperando porque eu não tô achando alimento. Tem que matar o zumbi. Lembra o que você falou pra mim há alguns momentos atrás. Rascando da rodada, sou eu. Vixe, já nem quero mais comer, então. Como assim? Gente, eu tô meio bugado aqui, ó. Eu não sei qual a gravidade que é a certa, meu. Tô matando os móveis, tô matando os móveis. A gente tá chegando. Ué, que que é isso aqui? Vocês viram isso aqui? O imaginável aconteceu, vocês viram isso aqui? Meu Deus, tem um buraco aqui, ó. Mas ali tem um buraco que vai cair pra outro lugar, hein? Gente, posso conversar pra vocês? Eu já não sei qual é o lado certo da gravidade, mas... Mas, Mike, não existe certo ou errado, na verdade. O certo é simplesmente uma questão de opinião e de ponto de vista, entendeu? Obrigado, hein. Galera, achei uma mina abandonada aqui, ó. E tem um creeper olhando pra mim. Mas é mesmo? Tem uma mina abandonada aqui. Olha essa galinha aqui. E aí, galinha? Vamos matar você, filho. Mata ela aí, rimado. Se ela cair aqui, eu pego. Que isso, meu? Esse lado aqui é bizarro, hein? Peguei a carne. E olha isso aqui, zumbi aqui. O que esse zumbi tá fazendo aqui? Ele tá maluco. Ele tá parecendo até menor. Vou botar um tapete aqui nessa casa aqui, né? Vou botar um porcão. Pega esse aqui, esse aqui. Que doido. Caraca. Mike, olha isso aqui, ó. Vai infinito, filho. Qual que é a letra? É o N? É o N. Vem, gol. Bota N. Cuidado, Gustavo. Cuidado, Gustavo. Ah, não. Eu vou colocar fogo nessa casa. Pra que lado vai ser o fogo? Pera aí, meu fel, Mike. Meu fel, Mike. Você tá maluco, meu fel. Tá maluco, Mikael. Tá maluco, né? Eu tenho a mão de sal, eu tenho que colocar fogo em tudo que eu vejo. Cara, tá doido. Eu nem fiz meus crafting ainda. Calma aí. Eu me enchei maluco. Ô, Mike. Você tá louco, hein? Meu Deus, eu tô pegando fogo na cabeça. Vamos pra aquele lado lá, que é o lado amaldiçoado. Ó, esse a gente não vê aí, né? É o U. Esse é o U? Esse lá... Não! Não, não, hein, fi. Eu sei, não sei, não sei, alterar. É meio complicado, hein? Fih, aqui é seis meses de Minecraft. Faz aí, faz aí, Gustavo. Altera aí, altera aí. É o U? É o U. Ó. Aí, ó. Caraca, a gente tá literalmente na dimensão que é ponta cabeça. Ó, o Creeper é ponta cabeça. Dá pra botar toche. Tem que colocar o bloco, nem colocar toche. Aqui é o meu barco, é o Pérola. É o Creeper aqui? Não, esse aqui não. Creeper, é o quê? Esse aqui não tá explodindo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí! O Gustavo morreu, olha lá, subindo. Olha isso aqui, ó. A madeira tá suando, rimado. A madeira tá suando, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Ó, vou botar o barco e você entra junto comigo, hein? Vem cá. Tô indo, eu tô indo. Ô, Mike, você tem certeza da estudo que você vai cometer? Aperta aí, aperta aí. Olha no inventário, aperta aí. Que que é isso? Eu tô no meio dos meus itens, olha aqui. Ué, o que é isso, Mike? Ué, você tá criando água, Mike? Você tá criando água? Criando, né? Se eu trago o planeta, aí, ó. Vou botar aqui, hein, filho. Bota na água. Aí, 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 ó. Aí, 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 aí. Põe o centro da terra, bora acabar a buraca aqui, galera. Eu achei o centro da terra, achei, achei. Põe, Black, quem já tava aqui? Ó, Mike, vou dar um beijo no meu bloco de ferro aqui, ó. Calma, bloco. Como o esqueleto atira a flecha pra cima de um jeito, um ângulo estranho, não tem como ele fazer isso, não. Meu Deus, eu tô num lugar aqui que eu nem sei onde... Que que é isso, velho? Eu acho que é nessa mina abandonada que eu tô, velho. Se a gente chegar até o final dela, vai ser o centro da terra. Tá maluco, tá todo mundo de ponta cabeça, tem cada um de uma direção. Peraí, eu já tava aqui. Mano, o que que tá acontecendo? Eu tava só pra barco, ficou maluco. É o que eu tô fazendo aqui, moço. Qual que é o lado... Oi, moço? Será que você vai chegar no centro da terra aí? Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Não! Ó, galera, pelos meus cálculos, eu olho ali fora, o centro da terra é bem aqui. Meu Deus. Meu Deus, lava, lava é o centro, Mike. No centro da lava tem terra, no centro da lava tem terra. Peraí, mas no centro da... Peraí, a gente já encontrou o centro da lava, mas será que tem alguma outra coisa? Será que tem alguma outra coisa? Será que tem alguma outra coisa? Será que tem alguma outra coisa a mais, né, galera? Mas deve ter alguma outra coisa a mais, filho. Nunca é só isso. Galera, eu tô cavando aqui, galera. Só cai lava, só lava, lava, lava. Será que é assim? Ah, mas na verdade nem deve existir centro da terra, né? Eu sinto cientista, estão tudo doidos. Quê? Mas é sério. Não, 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 não. É logo, Lucas, tá logo. Oi, pessoal. É o centro, hein? Ó, Gu, tem até diamante ali, hein? É diamante? Ei, gente, eu vou pegar esse diamante aqui, ó. Fio, no centro da terra tem o quê? Tem diamante, tá certinho. Ó, mas dai, Mike. Quase. Ah, Mike. Eu ia dar o balgul. Não, não, não. Não, não, não. Caramba, eu quero sair pra lá. Sai, sai. E ele ficou bravo mesmo, ele não falou nada. Ele não falou nada, ele ficou bravo. Não, Mikael, Mikael. Ah, não, ó, ó, ó. Quem fez isso aqui? Não, 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 não. Não falou mais nada. Certeza que ele tava multado e nem... Exatamente, Otávio. Ai, ai, vai. Esse centro da terra é o mais sem graça que eu já vi. O cara tinha que chegar no centro da terra antes de ser o Hopi Hari. Não, não, não. Tudo na vida tem um limite. Já deu, já deu. Bom, descobrimos que o centro da terra é formato de lava e isso aí é o que importa, né? Ó, cara, galera. Seguinte, seguinte. Coloca no modo espectador e vá no centro da terra. Realmente existe um centro da terra. Caraca. E tem uma placa dentro dele. Ah, era embaixo da lava. Por que a gente não entrou na lava? Ah, mas olha isso aqui. É tudo de lava e tem diamante aqui. Aqui é lava, tá vendo, galera? Só de fora que a gente consegue ver. Caraca, olha o tanto de creeper ali do lado aqui. É o centro gravitacional atrás mesmo, pô. Faz sentido, hein? Pô, olha o que tá escrito dentro do centro da terra. Tem uma mensagem lá. Ah, é? Sem nenhum easter egg aqui. Vai embora. Ah, mentira. Mas muito legal esse mapa, hein, moço? Bacana pra caramba. Eu achei muito massa. E o mais legal é que ele é pequenininho, só que por a gente trocar a gravidade, ele 4 aplicou de tamanho. Foi bem essa sensação que a gente teve mesmo, moço. Muito legal mesmo esse vídeo aqui, galera. Se vocês gostaram, lembrando de dar joinha, se inscrever no canal, ativar o sino também pra receber todas as notificações e a impressão é o meu e tacou fogo na casa. Quem? O Mike, né? É o Mike. Nossa, o Mike não pode ter uma caixa mais grande. Foi eu mesmo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe de salvar o Mike, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!